Você vai ver assim, a pessoa às vezes está reclamando que não cresce, não evolui, não consegue sair do lugar. Aí ela vai almoçar, ela vai almoçar com as pessoas que estão reclamando da empresa, que estão reclamando de salário, que estão reclamando de chefe, que estão reclamando de benefício, ao invés dela ir almoçar com aquelas pessoas que se destacam, que são promovidas. Peraí, se aquela pessoa se... Aí o que ela fala? Qual é a crença? Ah, foi promovido porque é puxa saco. Aí começa a se vitimizar. E se eu me vitimizo e coloco, acho um culpado, acho um motivo, uma desculpa para aquela pessoa ter sucesso, sucesso, ah, eu não vou ter sucesso porque eu não quero ser um chá saco. Mas não, é só uma desculpa que ela dá. Ela não anda com aquela pessoa, ela não vê o que ela faz, ela não vê como ela pensa, qual é o comportamento que ela tem. Então eu preciso, se eu quero ter resultado, eu preciso parar de almoçar com a panelinha que reclama, que acha que a vida é difícil, que tudo é difícil, e andar com as pessoas que vão estar falando sobre crescimento, desenvolvimento pessoal, de metas, de objetivos, do que fazer para crescer e evoluir. Isso também é uma forma de repetição. Então, cara, entra no horário, bate o cartão, sai no horário, e aí ele vai ficar vendo YouTube, Netflix, ou fica no bar, ou vai jogar alguma coisa, ou vai jogar baralho, ou fica só fazendo coisas que não trazem um nível de conhecimento, um aprendizado, que ele vai poder ter sacadas, ideias, ou vai poder resolver problemas maiores para ser promovido no trabalho, por exemplo. Então ele fica ali sempre no ambiente, com aquelas pessoas consumindo os mesmos conteúdos que não agregam nada, e ele não consegue mudar a forma de pensar. Então eu preciso consumir conteúdos que vão fazer novas sinapses neurais e vão trazer um conhecimento para mudar minhas atitudes.